Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e esse é mais um vídeo do Dê Todo Dia, porque aqui em outubro a gente tem vídeo todos os dias no canal, bastante coisa legal pra vocês aprenderem, bastante dicas legais. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve pra não perder esses vídeos novos todos os dias em outubro e também pra ver os vídeos que já tem aí no canal, porque aí no canal já tem bastante vídeos de peças bem legais pra aprender, tá bom? Gente, não faça você mesma de hoje, você vai aprender a fazer esses lindos centros de mesa, não tem uma galinha pintadinha, são três personagens da galinha pintadinha, do sapinho e do pintinho amarelinho, fica bem legal, ó, eu dou a dica pra você fazer ele desse jeito, quem não quiser colocar a bexiga no meio, é só colocar os docinhos aqui dentro, balinhas, guloseimas, ou se você quiser colocar a bexiga aqui no meio com o pega-balão fixo, ou se você quiser colocar dessa forma aqui, removível, tá bom? Porque às vezes a pessoa gosta de tirar, é pra poder as crianças ficarem brincando com as bexigas na festa. Então é bem legal, porque você vai aprender esse cachepô que fica bem bonitinho, que você pode adaptar o cachepô pra outros temas também, aí ele vai ficar dessa forma aqui. E aí, gente, ó, o molde pra fazer essas peças aqui, eu já tô deixando disponível gratuitamente lá na minha fanpage, tá? Que é Criatividades da Denise, e no meu site que é Criatividades da D, tá bom? É só dar um pulinho lá, imprimir o molde, já está em tamanho real, e é só você cortar que já vai ficar certinho, beleza? Vou estar deixando o link dos dois, tanto da minha fanpage como do meu site, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Pra fazermos os nossos centros de mesa, nós vamos precisar de cola quente, ferro de passar, um pega-balão pra cada centro de mesa, tá? O pega-balão é aquele canudinho que a gente usa pra colocar a bexiga no centro de mesa, geralmente vende um pacotinho com 10, geralmente vende várias cores, e ele vem com aquela pecinha que a gente vai encaixar aqui pra colocar a bexiga, tá? Então você vai usar um pra cada centro de mesa. Caneta permanente, pinta bolinha se não tiver, pode ser o próprio palito de churrasco. Tinta branca, cola instantânea, e aí você vai precisar também, como dica pra vocês, aquela cola pra EVA e isopor. Sabe aquela cola transparente? Ela é bem molinha? Então, pode ser de qualquer marca, tá bom? E aí você vai precisar também do palito de churrasco pra riscar o EVA, o palito de churrasco ou o palito de dentes. Régua, tesoura, EVA nas cores escolhidas, eu vou estar usando bastante cores, aí depois você vai poder ver lá na fotinha do centro de mesa finalizado. E aí você vai precisar também de papelão, tá bom? Pra fazer a estrutura do nosso centro de mesa, beleza? Então, gente, nós vamos começar pegando todas as partes do rostinho, que eu já cortei tudinho, ó, dos três personagens. E aí a gente vai fazer igual a gente fez lá na sacolinha da galinha pintadinha e do pintinho amarelinho, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, tá bom? A gente vai colocar em cima do ferro por alguns segundos, porque aí ele vai dar uma... as pecinhas vão dar uma boleada, vão ficar um pouquinho estufadinho, ó, desse jeitinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, você vai colocar em cima do ferro, aí você vai esperar alguns segundos, ó. E aí ela vai dar uma boleada, tá vendo, ó? Ó, ela vai ficar curvada, tá vendo? E aí dessa forma ela fica mais bonita, todo o rostinho vai ficar mais bonitinho, porque vai ficar com aquele efeito um pouco assim 3D, sabe? Estufadinho, meio acabadinho. A única parte que você não vai fazer é essa parte aqui da galinha pintadinha, tá? Reserva. O restante tudo você coloca, sempre na posição certinha, que é aquela posição que é desenhada lá no molde, tá? Por exemplo, aqui o olhinho, ó, lá no molde tá desenhado que é desse jeitinho aqui, tá? Então, nessa posição aqui você já coloca em cima do ferro. E aí espera alguns segundos, uns dois, três segundos, ó. Aí quando ela fizer a curvinha, você já tira e ela vai ficar desse jeito aqui estufadinho, tá bom? Então, vou fazer aqui em todas as pecinhas. Prontinho, gente. Eu já bolei todos aqui no ferro de passar. Agora é só a gente montar os rostinhos, tá? O rostinho da galinha pintadinha e do pintinho é basicamente aquilo lá que a gente montou lá na sacolinha. Ó, a primeira coisa que você vai fazer é montar aqui a boquinha. Gente, a boquinha, essa parte reta aqui da boquinha é a parte que vai ficar aqui no meio do rostinho, tá? Essa parte aqui que tem esse triângulo que é pontudinha vai ficar pra baixo. Então, você vai colocar essa parte reta aqui mais ou menos no centro da cabeça da galinha, tá? E aí é só vir e colar. Aí eu vou colar com cola quente mesmo, se você preferir pode colar com cola instantânea, tá? Aqui eu vou aproveitar já e também já vou colar essa parte vermelha aqui embaixo, ó. Aqui, detalhe, esse detalhe do bico, tá? E aí o bico, ó, sempre você começa aqui por esse cantinho, você vai alinhar aqui direitinho. E aí você vai descer aqui a peça, tá vendo? Você vai descer. E aí essa parte de trás, ela tem que tá escondida nessa curvinha, tá? Então, ó, você vai descer aqui, aí você vai levantando devagarzinho. Quando essa parte de trás sumir, aí já tá certinho, tá? Vai ficar assim bem aqui na pontinha, o biquinho dela, tá vendo? Vai ficar bem aqui na pontinha, encostadinho aqui na beiradinha, beleza? E aí o legal aqui, gente, ó, é você sempre passar a cola quente bem aqui no meio mesmo do bico. Porque essa parte aqui, ó, você vai deixar um espacinho, tá vendo? Que vai ter um espacinho aqui dentro, ó, vai ter um espacinho. Que é onde a gente vai encaixar o olhinho depois que a gente colar o olhinho, tá? Então, o olhinho dos dois você vai colar do mesmo jeito, ó. Você vai vir aqui e colocar em cima do rosto. Um pouquinho em cima da parte laranja, bem pouquinho mesmo, ó. Tá bom? Porque aí depois a gente vai encaixar ele lá embaixo. Aí cola aqui direitinho, aí vem aqui com o outro lado e faz a mesma coisa, beleza? Prontinho, gente. Aí eu vim aqui, ó, eu só dobrei ele assim pra trás, ó, e encaixei ele lá embaixo do laranja, tá? Então, eu já encaixei os dois olhinhos, aí ele vai ficar desse jeito bem certinho. Aí agora é só colar a bolinha preta aqui, bem aqui no centro do rostinho mesmo, ó, aqui no cantinho de cada olhinho, tá bom? Essa parte aqui da cabecinha é só passar um pouquinho de cola quente nessa parte vermelha aqui de baixo, nessa bolinha vermelha que ficou aqui embaixo. E aí você vai encaixar aqui nesse cantinho, ó. Tá vendo? Vai encaixar aqui nesse cantinho que fica aqui, ó, nessa curvinha aqui, tá bom? Aí agora a gente só coloca as pintinhas branquinhas aqui da nossa galinha pintadinha. Uma em cada curvinha aqui embaixo, tá? Prontinho. Agora o rostinho do pintinho, gente, ó, você vai colocar o olhinho maior desse lado, o menor do lado de cá. Tá? E a boquinha, ó, tanto essa parte maior, que é a parte de cima, como a parte menor, que é a parte de baixo, elas duas têm essa parte reta e a parte de cima pontudinha. Esse aqui também é essa parte aqui que é mais retinha e essa parte aqui pontudinha, tá? Então, esse menor, o pontudinho vai ficar pra baixo e esse maior, essa parte pontudinha vai ficar pra cima. E aí é só você colar aqui um em cima do outro desse jeitinho, tá? Então, eu vou colar aqui primeiro os olhinhos, a gente cola, assim, sempre um pouquinho mais em cima, né, na parte de cima, assim, da cabecinha. E um pouquinho inclinadinho pro outro desse jeito. E agora eu venho com a minha boquinha e colo aqui embaixo, tá? Aí dessa forma ela vai ficar aqui bem pertinho do olho e vai ficar bem bonitinho. Aí agora é só colocar as bolinhas pretas dos olhinhos. E aí esse maior nesse olho maior, esse menor nesse olhinho menor, beleza? Agora vamos montar o sapinho. O sapinho é bem simples, gente. Você vai pegar esse olhinho maior e vai colocar nessa parte aqui que é maior, esse olhinho menor nessa parte aqui que é menor, tá? Depois é só vir e colocar as bolinhas pretas. Eu sempre gosto de colocar assim na parte de cima, viradinha pro lado, e aqui também na parte de cima, viradinha pro lado, como se eu estivesse olhando pra lá. Geralmente, gente, quando você passa cola quente no EVA, às vezes eu não gosto muito de usar ela, porque ela fica, é... Ele fica em alto relevo, sabe? Fica parecendo a cola quente, fica a marca da cola quente. Então, quando a gente estufa as pecinhas, igual a gente fez aqui, quando a gente dá essa boleada nela no ferro de passar, acaba evitando de acontecer isso, tá vendo, ó? Não fica aquelas marcas, porque a pecinha, ela tá bem gordinha, então a cola quente fica lá dentro, esconde o dedinho. Então, facilita muito na hora que a gente vai usar a cola quente, não fica parecendo a marca da cola quente, sabe? Prontinho, gente. Agora, eu já vou pegar também a minha caneta permanente aqui, e já vou fazer uns detalhes aqui no rostinho, tá? Da minha galinha apitadinha, eu vou fazer os cílios, três aqui de cada lado. Vai ficar desse jeitinho. Do pintinho amarelinho, eu só faço a sobrancelha mesmo. Desse jeito pequenininho mesmo. E do sapinho, eu faço a boca, que ela é bem comprida assim, ó. E depois o nariz. E aí, ele fica desse jeitinho. Agora, eu vou pegar aqui o meu pinta-bolinha, no número três mesmo, e aí, eu vou fazer o pingo de luz nos olhinhos, tá? Eu faço um só mesmo, uma bolinha, em cada olhinho, na parte de cima. Prontinho, gente. Agora, eu vou reservar aqui os rostinhos, pra gente usar eles depois, aí eu vou aproveitando pra secar, tá? Agora, gente, a base do nosso centro de mesa, eu sempre faço assim, da mesma forma. Não sei quando eu vou fazer algum modelinho diferente, tá? Mas, quando você vê esse cachepô, assim, redondinho, geralmente, eu faço desse jeitinho mesmo. Ó, eu uso a base, um pedacinho de papelão, um círculo cortado com dez centímetros de diâmetro. Ele tem dez centímetros aqui de diâmetro, tá bom? Eu sempre gosto de usar o papelão, porque a minha base fica mais resistente, meu centro de mesa fica mais resistente, fica mais durinho. Dá pra pessoa colocar, não tem perigo dele ficar voando, nem nada, tá? Então, eu gosto muito. E aí, gente, ó, uma dica pra vocês. Muita gente, eu vejo comentando que não gosta dessa cola que a gente compra pra isopor, ó. É, independente da marca, tá, gente? Ela vem cola pra EVA e isopor. E ela é essa cola transparente. Tem de diversas marcas, tá? É, eu já usei muitas marcas diferentes, todas as que eu usei deram certo, tá? Então, assim, essa cola, ela não é uma cola pra você usar ali na hora. Não é assim, pra você colocar ali na hora, e aí você colou, e aí a peça já tá pronta pra você usar na hora. Não, porque ela demora pra secar. Então, quando você puxar, ela vai sair todinha, ela demora pra secar. Então, eu gosto muito de usar ela aqui pra revestir o papelão pra fazer o centro de mesa. Por quê? O que que eu faço? Em um dia, eu venho e corto todos os meus círculos do EVA e do papelão. Aí, nesse mesmo dia, eu venho e colo com essa cola aqui mesmo. Desse jeito, ó. Eu sempre passo em volta e no meio. Aí, com o EVA da mesma cor, eu faço em cima e embaixo. Então, aqui, gente, ela não vai sair assim. Ela tá coladinho, mas assim, se eu levantar, ó, tá vendo? Ela não secou, ela não vai secar na hora. Ela não vai escorrer, ela não vai sair aqui. Mas, também, não dá pra você usar agora, na hora. Então, o que que eu faço? Eu faço isso com todas as minhas bases. Peguei uma encomenda, vai, de 20, 15 centros de mesa. Faço isso em todos. E aí, eu vou e deixo secar de um dia pro outro. Eu faço isso hoje e amanhã, eu volto e pego as minhas bases e monto o meu centro de mesa, ó. Essa daqui, por exemplo, já tá colada há mais de um dia. Então, ó, não descola nem... Ó, tá vendo? Fica bem coladinho. E eu gosto muito por quê? Porque ela, tá vendo, ó, como ela fica bem lisinha, ó, então não dá pra ver a cola quente. Porque se você usa a cola quente, a cola quente fica toda ondulada. Se você passa a mão, você sente a cola quente. Se você olhar, assim, de pertinho, você vê todas aquelas ondulações da cola quente. Porque a cola quente é meio grossa. E como ela seca na hora, então já fica aquelas bolas, como se tivesse um monte de bolinha embaixo, assim, sabe? Fica bem feio o acabamento. Então, eu prefiro fazer assim. Sempre uso essa cola. Porque aí, dessa forma, também eu não preciso usar a minha cola instantânea, que eu vou gastar muita cola instantânea, então eu não preciso. Então, eu sempre uso essa cola, tá? Aí, eu colo bem direitinho, ó. Ela fica bem resistente um dia depois. Fica bem lisinha, não dá pra ver nada de cola quente, como se a cola quente daria pra ver bem. E aí, dá pra mim usar a minha peça. Então, beleza. Aí, depois que eu fiz isso, ó, essa daqui eu vou reservar, que não tá seca, né? Aí, eu vou pegar essa minha parte do molde. Gente, isso daqui, eu vou deixar lá no molde pra vocês, o tamanho eu vou deixar só a metade, tá? Vou deixar só até aqui pra vocês, lá no molde. Porque na folha do sulfite, que eu sempre deixo o molde pra vocês na folha A4, não cabe ele inteiro assim, ó. Então, eu vou deixar a metade pra vocês. E aí, eu vou colocar lá uma observação pra você riscar duas vezes. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu EVA, aí você vai colocar de um lado, e aí você vai riscar lá com o seu palitinho de churrasco. Sempre com palitinho de churrasco, com palitinho de dentes, nunca risque com caneta, com lápis pra não marcar, beleza? Tô sempre falando isso aqui, né? Então, gente, aí você risca direitinho. Aí, depois você vai pegar, antes de você cortar, novamente, você vai vir aqui, colocar do outro lado, riscar novamente. Beleza? Porque aí, depois, você vai obter uma peça desse tamanho compridinho. Combinado? Ela tem que tá desse tamanho. Ela tem que tá duas vezes o tamanho do molde. Aí, beleza. Você fez isso, aí eu peguei a minha peça, já secou direitinho, já tá direitinho. Então, eu só vou ir passando a cola quente aqui na parte do papelão. Vou passar uma fileirinha de cola quente aqui, ó, no papelão. E aí, eu vou vir colando isso daqui pra montar o meu centro de mesa, tá? Ó, vou vir colando ele todinho. Dessa forma, assim, eu vou vir colando. Pra ele ficar bem rente aqui embaixo. E aí, quando a gente ver o centro de mesa de frente, assim, ó, a gente não vai ver nada embaixo, vai ficar bem bonitinho. Beleza? Então, eu vou colando aqui pra vocês verem. Sempre quando sai a cola quente assim, ó, é só você esperar ela secar um pouquinho. Depois, como ela vai ficar uma borrachinha depois que ela secou, é só você levantar assim e puxar, tá bom? Sempre tira as colas quentes que ficarem em excesso. Mesmo essa daqui sendo uma parte de baixo, mesmo assim, é sempre bom você entregar um trabalho bem bonitinho, sem excesso de cola, tá? Agora, gente, eu fecho aqui com a cola quente mesmo e depois eu só corto o excesso. Prontinho. Aí, o nosso cachepó do nosso centro de mesa vai ficar desse jeitinho aqui, ele fica bem bonitinho. Tem um espaço bem legal pra colocar docinho, bala, o que a pessoa quiser colocar dentro. Aí, eu já fiz também aqui o do sapinho e o do pintinho, tá? Então, agora, vamos começar a montar? É bem facinho pra montar, tá, gente? Ó, é só você passar a cola quente. Eu, geralmente, faço assim, eu passo só uma fileira de cola quente aqui embaixo e uma fileirinha aqui em cima. Aí, eu venho, sempre deixando a emenda aqui virada pra trás. Aí, eu venho, posiciono aqui certinho pra ela ficar retinha aqui embaixo, ó, de acordo com o meu centro de mesa, tá vendo? Aí, eu dou uma fileirinha de cola quente aqui, uma fileirinha de cola quente aqui. Pode dar só um pontinho, se você quiser também, tá? Um pontinho aqui em cima, um pontinho aqui embaixo. Aí, ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Aí, aqui, é só você tomar cuidado pra não passar cola muito em cima pra ela não aparecer aqui, tá? É sempre lá naquela parte de baixo. Beleza? Aí, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, agora, você vai pegar as duas asinhas lá que você já cortou. E aí, você vai colar também com cola quente, ó. Eu passo, geralmente, um pouquinho de cola quente aqui na beiradinha e um pouquinho aqui, quase que lá no final, tá vendo? Aqui embaixo. E aí, eu colo assim, ó. Aí, você pode colar um pouquinho mais pra cima, pode colar quente aqui embaixo. Geralmente, eu colo assim, ó. Desse jeitinho, tá? Aí, cola uma de cada lado. Prontinho, gente. Aí, ela vai ficar desse jeitinho, ó. Ela fica bem linda. Aí, agora, pra montar o sapinho e o pintinho é basicamente a mesma coisa, tá? Aí, as perninhas do sapinho, gente, ó. Eu também passo um pouquinho de cola quente aqui, nessa parte da perninha e um pouquinho aqui, ó, na parte da mãozinha. Do pezinho, né? Aqui, assim, desse jeito. Aí, eu colo aqui do lado e aqui do lado. Aí, a curvinha da perninha, ó, vai ficar assim pra cima. Tá bom? Vai ficar aqui saindo do cachepô. Prontinho, aí. Ele vai ficar desse jeitinho. Aí, agora, o pintinho é basicamente também a mesma coisa. As asinhas do pintinho, gente, eu colo ela assim, ó, um pouquinho viradinha pra cima. Eu acho que fica bonitinho assim, ó. Tá vendo? Viradinha pra cima. Então, eu passo cola aqui só nessa parte de baixo mesmo. E aí, eu venho e já colo aqui, ó. Tá bom? Prontinho, gente. Aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui, também super fofo. E agora, pra gente colocar o pega-balão, a gente vai precisar lá daquele canudinho, tá? Que é o canudinho pra colocar a bexiga. E aí, você vai precisar de um pedacinho de EVA de 40 centímetros de comprimento por 3 centímetros de altura, tá? Geralmente, eu uso esse tamanho que já fica bem legal, já fica bem firme. Aí, você passa um pouquinho de cola quente aqui na beiradinha. Cola aqui. E aí, agora, é só você ir girando e depois você cola lá no finalzinho. Pode ser com a cola instantânea pra não aparecer cola quente, tá? Prontinho, gente. Aí, geralmente, esse canudinho sempre vem com aquele... Aquela pecinha pra você encaixar a bexiga, né? Que é essa daqui, ó. Aí, você vai colocar lá pra você colocar a bexiga depois. E aí, ó, é só você colar aqui no centro do seu centro de mesa, com a emenda virada pra trás, tá? Bem aqui no meio. Aí, o pessoal vai ter bastante espaço pra colocar balinho, o que ela quiser colocar, docinho, aqui no meio, tá bom? Então, é só você vir e colar com a cola quente. Passa bastante cola quente aqui no meio. Sempre no meio, pra depois a cola quente não sair pra fora, não espalhar, tá? Ó, passei a cola quente aqui no meio. E aí, agora, é só colar aqui, ó. Prontinho, gente. Aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Mas, às vezes, as minhas clientes querem que o canudo com a bexiga fique solto pra poder a criança pegar na festa e ficar brincando. Porque, geralmente, as crianças gostam de pegar aqui. Ela puxa aqui o canudinho e fica brincando com a bexiga na festa, né? Então, o que que eu faço? Essa pecinha de colocar a bexiga, eu pego e colo ela mesma aqui embaixo, ó, de ponta cabeça. Vou mostrar pra vocês. Aí, eu venho e colo aqui no meu centro do centro de mesa. Tá vendo? Aí, ele vai ficar aqui bem firme. E aí, eu pego e mando o pega-balão, porque aí a pessoa vai colocar lá na festa, aqui no meio, ó. Ela vai encaixar. Prontinho. E aqui na pontinha, ela vai colocar outra pecinha dessa de encaixar a bexiga aqui na pontinha. E aí, lá na festa, ele vai ficar desse jeito. Ele vai ficar bem firme, tá? Pode ficar tranquilo que ele fica bem firme. Mas aí, se a criança quiser tirar a bexiga, a criança vai puxar. E aí, vai ficar lá na festa brincando com a bexiga. Tá bom? Então, tem clientes minhas que pedem desse jeito e tem clientes minhas que pedem desse jeito aqui. Mas, geralmente, eu faço de acordo com o gosto da cliente mesmo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquele like no vídeo, tá bom? Que é bastante importante pra gente, pra gente saber o retorno de vocês, pra ajudar na divulgação do vídeo. E se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que assim que possível eu tô respondendo. E fique à vontade pra compartilhar o vídeo, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo e até amanhã.